Ah, Zona Norte, o coração do Rio, o lugar perfeito para morar e ter seu primeiro apartamento. A região é super completa e muito bem abastecida. Morando aqui, nem precisa sair do bairro. Aqui vemos sonhos nascendo, muitos se realizando, vemos a independência tomar forma e as pessoas felizes, curtindo uma rotina mais leve e descomplicada. É aqui que as pessoas se conectam, estão sempre dando boas risadas com os amigos do lado de casa. Imagina ir a eventos a poucos minutos de casa, dá até para ir andando. Ou o barzinho no final de semana para ver a galera, a programação é bem extensa. E se você quiser, dá para sair sempre. Fora que ainda dá para dar um pulinho no shopping, se precisar comprar alguma coisa, assistir um filme. E se tiver faltando alguma coisa no armário, o supermercado é logo ali, nem precisa se preocupar. Você vai ver, morar em uma região completa faz uma diferença. Mas, se quiser ir para qualquer lugar, a estação e o ponto de ônibus são logo ali, na porta. Experimente a liberdade de um novo jeito, na sua casa. Você não pode perder essa oportunidade. Tudo isso em condições que realmente cabem no seu bolso. Pátio Engenho Novo. Alegria de viver, orgulho de morar.